Senhor Presidente, senhores vereadores, meus amigos, minhas amigas, quero abraçar a minha mãe, que no dia de hoje, eu acho que a primeira vez, ela veio com a minha posse e veio hoje. Eu não costumo usar muito a tribuna. Às vezes eu volto e fico ali e não costumo estar debatendo, às vezes, e vim muito para aqui para a tribuna. Mas eu achei importante, hoje, no dia de hoje, dizer por que eu votei na primeira votação que teve, eu votei por uma unidade, aliás, todos nós votamos, e por que eu votei contra no dia de hoje. A gente, às vezes, volta numa coisa que nem sempre naquela hora já se foi concretizada. E a gente vai procurar, a gente vai procurar coisas para a gente ter convicção que aquilo que a gente fez valeu a pena continuar naquela linha, ou se a gente pode mudar, porque a gente tem jeito de mudar. Então, minha gema, a gente saiu recentemente de uma CPI da Lima Prefe, que foi feita com risura, que teve tanta coisa no início, porque se queria primeiro o parcelamento, achando que não ia ter a CPI. Eu quero dizer a vocês que eu não sou contra a CPI nenhuma. Eu sou contra a forma que foi montada a essa de agora. E eu posso até assinar a sua lista, mas depois que eu disser tudo o que eu vou dizer aqui, e você não dá o título da lista, que você não está errado não, está certo, minha gente. A gente não tem que ter medo de vir aqui para a tribuna falar com as nossas convicções, não. Votei lá, mas na resolução eu fui contrária. Por quê? Porque eu fui buscar algumas informações. E ao contrário do que eu já ouvi aqui, de dizer que o que passou desde para trás, aí como eu trabalho na área da saúde, eu me lembro de uma coisa, e eu estou sempre ouvindo aqui algumas historinhas, e eu vou dizer uma ligada à saúde, e vocês vão entender. Muitas vezes a gente leva uma queda, às vezes eu vejo alguma pessoa que caiu, bateu com a cabeça no chão, mas foi nada não. E a gente diz, olha, melhor tu ir para o médico, melhor tu ir no hospital. Não, não, aí doeu. Passou. Anos depois, descobre-se às vezes o colágeno de sangue. Descobre um problema, uma neurônismo, mas não se gerou por conta daquela queda. Às vezes até descobre um TCE, um traumático craniando por conta daquela pancada que deixou para trás. Então, tudo, minha gente, tudo deixa marcas, ou positivas ou negativas. Então, por isso, que eu fui buscar algumas informações. E quando eu digo que não sou contra a CPI nenhuma, que eu fui a favor da outra CPI, que eu fiz parte da comissão, e que ao contrário do que muita gente disse, achando que a gente ia tomar partido, não, a gente foi procurar as informações, a gente chamou todas as secretarias, todas as pessoas envolvidas. E foi feito o relatório final, com muita lisura, o amigo Marcos Sérgio passou aqui, não houve puxamento de coisa para A ou B, a gente fez o que era correto. E eu gostaria muito que nessa CPI, ao contrário do que alguns amigos comentam, eu gostaria muito que algumas coisas do passado fossem investigadas sim, porque deixam marcas. Ou aquele dinheiro do passado que a gente não tem certeza do que aconteceu, ele não saiu, não foi, do imposto de cada um de nós, ele saiu, não foi, do nosso preço, da nossa cidade, esse dinheiro veio de onde? Da Conchichina, não, mas esse dinheiro foi nosso. Então vamos lá, vamos lá. Em 2016, eu vou começar com 2014, em 2014 existia 149 rotas, em 2014. Não existia transporte universitário. Eu acho que vocês sabem que nessa época os transportes universitários os alunos pagavam, os alunos pagavam. Então nesse tempo, em 2014, em 10 meses, foi 446.539, em 2014. Em 2017, lá em 2014 eram 149 rotas. Em 2017, 179 rotas, com 16 ônibus universitários. E teve uma redução. Ao invés de ser 446, foi 408 mil. Uma diferença de 45 mil. Do mesmo jeito, as rotas para o Recife, em 2014, de manhã e noite, juntando em turno, deu 30 mil. E a gente, agora no governo atual, deu 18 mil. Então foi uma diferença também muito grande, em 12 mil. Isso foi em 2014. Mas o mais interessante, que fez com que eu mudasse mesmo, foi sobre 2016. Em 2016, nove meses, de janeiro a setembro, foi gasto com transporte 1 milhão e 544, em nove meses, de janeiro a setembro. Após a eleição, três meses, de outubro a dezembro, foi gasto mais do que se gastou em nove meses. Gastou-se 1 milhão e 583. Então, isso não merece uma investigação? Isso não merece que esteja olhado? Do mesmo jeito, aqui, com relação à saúde. A saúde foi gasto em três meses, 530, e em nove meses, 525. Então, minha gente, não vamos dizer que coisas que ficam no passado não falem de nada. Fale sim. Fale sim, deixou marcas. O que eu tenho visto aqui, o que eu tenho visto aqui, é a gente, eu digo a gente, porque, quem sou eu? O que eu tenho visto aqui nessa casa, é as pessoas apontarem o erro do outro, não sei o que ninguém aqui, é ter feito não. Eu estou dizendo aqui que tudo está a mil maravilhas, mas quando a gente aponta um dedo para alguém, tem três apontando para alguém. Na reunião passada, eu vi aqui, não tenho nada contra ninguém, mas na reunião passada, eu ouvi aqui, se falar que tinha um funcionário efetivo da prefeitura, que estava por ali, em casa, e que tinha alguém que foi colocado no lugar, sim, mas já não não acho. Está certo? não está, tem que se conversar, sim, a gente, mas a gente encontra isso aqui dentro dessa casa, que eu não tenho nada contra, tenho amizade com todo mundo, mas aqui existe, existe, vou terminar, existe um assessor jurídico aqui, existe, efetivo da casa, que ganha quase 13 mil reais, não está podendo exercer a função, não está, e a casa está pagando, contratado, outro assessor, então, como é que a gente pode atentar a falha do outro, se a gente também tem a gente? Então, o meu voto, com relação, contra a essa CPI, foi por conta disso, porque, a gente tem que fazer, mostrando todos os lados, a gente tem que fazer, convidando todas as pessoas, para vir para casa, tinha que ser colocado nessa CPI, a gestão passada sim, porque, eu tenho aqui em minhas mãos, eu tenho aqui em minhas mãos, um processo, que anda lá em Brasília, que é do governo passado, do ex-PF de Arteabal, com relação aos transportes rolares, que foi interferido, entendeu? Então, eu votei, e não foi cometer nada não, ao contrário, que as pessoas dizem, eu não tenho carro nele, eu não tenho carro nele, eu não tenho carro nele, mas eu tenho que dizer hoje aqui, também gostaria de dizer a vocês, que a gestão, a gestão municipal, também tem coisas boas, e eu aproveito, para encerrar minhas palavras, convidando vocês, para os próximos dias, e com a gente, receber uma ambulância nova, lá em Vitodeira. Preciso, muito obrigado, não é obrigado, para o senhor, não estar aqui, para este dinheiro. Quero agradecer.